No dia 28 de dezembro, a direção gremista efetivou e enviou documentos para o Ercílio Luz afirmando que estaria exercendo opção de compra do centroavante André Henrique. Pois bem, o problema é que até agora o jogador não assinou nada com o Grêmio. Motivo, existe um desajuste financeiro entre as partes. Mas é uma situação muito parecida com a do Campas. Se não tiver um acerto financeiro e o jogador não assinar, não firmar a sua assinatura lá, o cara pode voltar para o Ercílio Luz e o Grêmio só fica com 40%. 40%. É como se o Grêmio tivesse comprado o ativo, mas, ironia do destino, a mesma situação do Campas. Ele volta e cumpre o contrato lá. Como nós estamos falando de um contrato que pode ser de 50 ou de 100 mil, nós estamos falando de 50 mil por mês de diferença, eu acredito, mas aí é uma projeção minha, que a direção não vai pagar esse mico, que a direção não vai pagar esse vale e que vai chamar o empresário do jogador e vai dizer, tá aqui ó, pega aqui, é esse o valor e vamos encerrar essa situação. Mas hoje é isso.